Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Barbudo. No vídeo de hoje, quero falar para vocês de um novo game que está chegando já essa semana e que realmente parece ser bem promissor, pelo menos eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi até agora. Esse é um game do gênero terror, com aquela pegada dos sensacionais Alan Wake, The Evil Within e também os primeiros Resident Evil. Com certeza, cara, se você curte jogos de terror com a pegada desses clássicos, vai ficar bem interessado nesse game. O nome dele é Crying Is Not Enough, o que numa tradução literal seria chorar não é o suficiente, que já por esse nome dá para ter uma bela sensação do que esperar. Então, amigo, já vai deixando o seu like para fortalecer, compartilhe com seus amigos que curtem jogos assustadores e bora para o vídeo. Crying Is Not Enough é um game que está sendo desenvolvido pela Storyline Team, um pequeno estúdio indie que já está trabalhando há mais ou menos 4 anos nesse projeto, que promete nos agraciar com uma bela joia do gênero survival horror. O game vai se passar em terceira pessoa e na trama a gente vai acompanhar o protagonista Jacob Helton, que tem ajudado sua esposa após um acidente de carro. E quando ela desaparece do hospital, cara, após uma recuperação milagrosa, Jacob começa a se filtrar em armas escondidas do hospital e descobre que nada é o que parece. E para encontrar a esposa de Jacob e sobreviver, cara, você precisará estar coletando armas, batalhar contra pacientes mutantes e resolver diversos quebra-cabeças no estilo de Resident Evil que se estendem bem além dos limites do hospital. Claro que as comparações que a gente tem com o Alan Wake da Remedy Entertainment acaba meio que sendo inevitável, afinal de contas esse foi um game que marcou toda uma geração lá no Xbox 360 e também para a galera do PC, que desde 2010 estão esperando uma continuação que nunca chega. E sabemos também que bons jogos de terror com bom plano de fundo e excelente ambientação é realmente um pouco escasso no mercado. E Crying's Not Enough é um game que está chegando sem muito alarde, mas realmente parece ter tido esses jogos que eu citei anteriormente como fontes de inspiração. Como já disse, é um game que vai rolar em terceira pessoa e vai espaçar tanto dentro das instalações de um hospital bem horripilante como também aos arredores dele e toda a ambientação e atmosfera, cara, bem sobria. Você já pode estar acompanhando nessa gameplay aqui nesse trailer de fundo, é realmente bem impressionante e graficamente o game está bem bonito e sugerem fortemente o uso de fraldas para quem for se aventurar no game. O que eu gosto desse tipo de game, cara, é que normalmente as jumpscares são muito bem feitas e em momentos chaves, sem que isso acabe estourando uma rotina e aí por fim acabe tirando a graça do game. Por exemplo, Resident Evil 7, cara, fez isso muito bem, como também, por exemplo, a gente teve no The Evil Within, tanto 1 quanto 2, que mantinha você bem tenso durante toda a sua gameplay. Crying's Not Enough vai estar chegando agora no dia 8 de junho para PC e, posteriormente, mais ainda em 2018 para a PlayStation 4 e também para a Xbox One. Então, amigos, se vocês quiserem, de repente, que eu trago uma gameplay mostrando um pouco mais esse jogo, mostrando ele também, levando um pouco de sustinho com ele, cara, é só comentar aí embaixo que eu teria o maior prazer de fazer isso. Mas, bom, galera, é isso. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas, como eu disse, é um jogo que me chamou bastante atenção e queria compartilhar essa dica aqui com vocês, principalmente para a galera que é fã de jogos de terror. Obrigado aí pela oportunidade e pela companhia. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui! E aí Fui! 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 Obrigado.